Será que vale a pena investir em mercados emergentes? E como investir em mercados emergentes? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos com foco em renda variável. Eu sou o Gama Zona Asfili, o cofundador da Symmetria, que eu estou aqui com você todos os dias, pelo menos pelos 365 dias que a gente prometeu aqui no nosso Plano 5. É exatamente com o conteúdo que vai te ajudar a chegar a esses primeiros 5 dígitos. Para quem não sabe o que são esses 5 dígitos, seria algo em torno de R$10.000 até R$99.000, dependendo das nossas raízes, que é a questão do aporte, quanto você vai aportar todos os meses. Isso vem exatamente da sua renda ativa, que a gente sempre fala. Os ativos, quais ativos você vai escolher. E para isso a gente está usando a nossa solução quântia. A gente sempre fala da nossa solução quântia, que a gente desenvolve aqui na Symmetria. A gente não trabalha com análise fundamentalista e nem análise técnica. E além disso também, você vai considerar uma raiz aí que é o tempo. Quanto tempo você vai levar para atingir os seus primeiros 5 dígitos. Ou se você estiver no 4 dígitos, ou mesmo no 6º dígito, não tem problema. O Plano 5 também vai te ajudar, com certeza. E além disso, você vai ter que levar em consideração paciência. Paciência a gente está relacionando à questão da volatilidade. Hoje a gente vai falar de um setor, na verdade um tipo de ativo específico, que são os mercados emergentes, que tem volatilidade ali. Então você tem que ter paciência quando você está investindo em renda variável. E a última é o comprometimento. Porque o comprometimento é o seguinte. A gente está falando de um plano, mas não adianta ficar só no papel. Só ficar na teoria, ficar vendo os nossos vídeos, acompanhando os nossos vídeos. Tem que pôr em prática alguma coisa. Para você já ter essa sensação de ser um investidor. Seja um investidor de mais curto prazo, de médio prazo ou até de longo prazo. Não tem problema nenhum. O plano vale para todo mundo. Então são essas 5 raízes que a gente tem que levar em consideração aqui no nosso Plano 5. Mas enfim, vamos lá falar do nosso vídeo. O nosso vídeo é sobre mercados emergentes. Será que vale a pena investir em mercados emergentes? Como investir em mercados emergentes? Isso a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então vamos lá. E aí só lembrando, o que são mercados emergentes? Na verdade, na minha época, quando a gente fala na minha época, é porque a gente está ficando velho. Mas na minha época se falava muito em países do terceiro mundo. Usava depois países subdesenvolvidos. E hoje é uma palavra um pouco mais glamourosa, que seriam exatamente mercados emergentes. Mercados emergentes que inclusive o próprio Brasil está inserido, né? Na verdade, quando eu perguntei, será que vale a pena investir em mercados emergentes? Se você já é investidor aqui no Brasil, então você já está investido em mercados emergentes. Na verdade, um mercado emergente que é exatamente o Brasil. Então, obviamente, a ideia dos mercados emergentes são mercados exatamente que estão abaixo daqueles mercados assim chamados desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Europa, parte da Europa, né? Então esses seriam os países desenvolvidos. Então os países abaixo dos países desenvolvidos, mas que têm potencial de crescimento, seriam exatamente os mercados emergentes. Então a gente tem um grupo de mercados emergentes, um grupo de países que compõem esses mercados emergentes. E a gente vai falar sobre quatro ETFs que podem ser utilizados para invertir em mercados emergentes como um todo, não apenas o Brasil. Então vamos lá falar sobre esses quatro ETFs. A visão geral aqui que você tem aqui dos ETFs é o VWO, são esses quatro que a gente vai falar. E-E-M-G. O E-E-M, esses dois aqui, eles têm disponíveis como BDR, tá? Então você pode encontrá-los como BDR aqui no Brasil. Vou até colocar aqui, observação. Vou colocar um Bzinho aqui, né? Para lembrar. BDR. Então você pode comprar eles através da sua corretora brasileira, tá? Uma visão geral sobre eles aqui, é o VWO. Todos eles estão com um PL muito bem parecido, né? Que seria a relação preço-lucro da composição, a gente não pode esquecer que um ETF nada mais é que um fundo de investimentos que tem uma cesta de ativos, uma cesta de empresas lá, de ações que eles compram, para compor aquele ETF. No caso dos mercados emergentes, eles compõem através de compras, obviamente, em cada um dos seus países. Porque muitas vezes, muitas ações não estão disponíveis lá no mercado americano, né? Por exemplo, não tem ações da Samsung lá nos Estados Unidos. Consequentemente, tem que comprar as ações realmente lá no mercado de cada um dos seus países. Mas enfim, voltando aqui à história, o PL, a relação preço-lucro, é muito parecida em todos eles, né? Em torno de 20, né? Um pouquinho maior ali no VWO, que é da Vanguard. É 22,80. Preço sobre o valor patrimonial seria também muito parecido em torno de 2, um pouquinho menor, IEMG. Dividend Yield também muito parecido, todos aí na casa de 1,8, 1,9, né? Taxa, com exceção aí do EEM, né? Que 0,7%, aí o resto é 0,1%, 0,11. Muito parecido também. O Market Cap deles são parecidos, com exceção do EEM também, 176 bilhões de dólares. Ali está em bilhões de dólares, tá? Então essa é a visão geral desses quatro ETFs. Eu vou falar aqui um pouquinho rápido aqui sobre eles, usando aí como sempre o site ETF.com, só para mostrar uma observação aqui. O VWO, ele diz aqui, ele não inclui a Coreia do Sul, tá? Não está incluído aqui nesse Mercados Emergentes a Coreia do Sul. Ah, Edgar, eu quero investir na Coreia do Sul. Tem ETF específico, que inclusive a gente pode falar depois sobre ele, tá? Mas aqui no VWO não está incluído Coreia do Sul. Consequentemente, a composição dele lá, você vai ver lá os 10 países que compõem o VWO. O principal é Hong Kong, que a gente vai falar também sobre Hong Kong, seguido de Taiwan, Índia e China e Brasil, né? Setores, as maiores exposições, tecnologia e financeira, né? Geralmente, você vai enxergar esses setores, né? Tecnologia e financeira. Aí, tops holders, aí Tencent holders, Alibaba, o grupo Alibaba, né? E agora vamos dar uma olhadinha lá no outro, que é o IEMG, né? Tanto o IEMG como o EEM, eles são, o emissor deles aí é exatamente a BlackRock, tá? A E-Shares BlackRock. Uma diferençazinha entre um é que um, no caso esse aqui, o IEMG, ele tem uma exposição a small caps e, inclusive, micro caps, enquanto que o EEM, que é o próximo que eu vou falar, não tem essa exposição, né? Ele já trabalha simplesmente com large caps e mid caps. No caso aqui, o IEMG, também em Hong Kong, maior exposição, Taiwan. Aqui já aparece em terceiro, Coreia, né? Como eu falei, o VWO não tem essa exposição em Coreia. Aqui a gente tem em Coreia. Os tops holders, tecnologia e financeira também. Como tem em Coreia, aqui já entra aqui a Samsung, por exemplo. Samsung Electronics, né? Já entra aí como essa exposição aqui no IEMG. Como eu falei, o IEMG tem uma exposição a micro caps e small caps, né? Enquanto que esse aqui, o EEM, você já não vai ter esse tipo de exposição. Já é foco simplesmente em large caps e mid caps, né? Consequentemente, o que a gente pode imaginar? Que o IEM oferece um pouco mais de risco que o EEM. É sempre bom lembrar que todos eles, na verdade, quando a gente está falando em mercados emergentes, inclusive eu peguei aqui o site da Vanguard, para você dar uma olhada, potencial de risco. Aqui, ó, nível 5, né? Que seria mais riscos e mais retorno, né? Sempre a gente fala da relação risco-retorno. Os maiores setores também, tecnologia e financeiro, né? Aqui são as principais empresas. Também muito parecida com as outras, mas tem algumas exposições a mais. E o último que seria exatamente aqui o SCHE. Esse aqui é da Schwab, o emissor Schwab. Aqui uma diferença também no Charles Schwab, é que no SCHE do Mercados Emergentes também não considera a Coreia do Sul, tá? Tanto o VWO como o SCHE não consideram a Coreia do Sul aqui na sua composição. Então você não vê aqui, só tem Hong Kong, Taiwan, Índia, China, Brasil, os top, né? Assim como lá o VWO, muito parecido. Setor também, os setores, os maiores, tecnologia e financeiro. Aí não muda nada, né? E aqui é a composição das empresas dela, tá ali, a Vale ali no meio, né? E tem essa diferença, tá? Aqui não considera a Coreia do Sul, certo, pessoal? Então são essas aqui. Para a gente visualizar aqui, a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos, né? Amanhã a gente complementa um videozinho que a gente dá uma explanação em termos de portfólio, né? De como compor um portfólio somente aqui considerando o Mercados Emergentes. Então eu peguei um período aqui, esse período aqui é exatamente da recuperação, após o período mais crítico ali da crise do coronavírus. Então a gente vê aqui em roxo, aqui tem o EWZ. Para quem não conhece, o EWZ é exatamente o ETF que replica a Bolsa Brasileira, né? Replica o Ibovespa em grande parte, tá? Aí você tem os outros ETFs, o IMG, o EM. Coloquei o IVV aqui no bolo, tá? Tá em um lilás mais clarinho ali, né? E o VWO em azul e o SHE em amarelo, tá? Laranja e amarelo. Então a gente vê um crescimento bem parecido. De cara a gente já percebe a volatilidade do Brasil, né? Apesar de ser o Mercados Emergentes, ali a gente tem características próprias aqui, né? A gente tem uma certa instabilidade política e econômica e faz com que a nossa Bolsa fique mais volátil que os outros aqui, né? Considerando aqui um período maior, a gente vê essa diferença cada vez mais crítica aqui, né? Tem, por exemplo, aqui. Se a gente pegar um período maior, consegue observar aqui esse período político aqui de 2018 a 2019, né? Enquanto os outros crescem bem parecido. Eu vou até tirar o IVV aqui para não distorcer. Olha, os outros crescem muito parecido, né? A volatilidade é muito parecida dos outros ETFs de Mercados Emergentes, né? Enquanto que o IWZ apresenta essa volatilidade aí bem mais crítica, né? Mas, obviamente, devido a essa volatilidade, alguns podem operar dentro dessa volatilidade, né? Quando você faz trade de mais curto prazo, de repente, né? Aí você tá operando em volatilidade, né? Tá considerando essa volatilidade. Então, quando o país cresce mais, vou mostrar amanhã isso, quando aquele ativo cai mais, né? Na verdade, a chance dele crescer mais é, teoricamente, maior também, tá? Então, isso que, inclusive, ali, o risk reward, né? O risco retorno lá da Vanguard quis dizer, né? Em termos de ETFs de Mercados Emergentes. No caso aqui, comparando o Mercado Emergente com o Brasil, tá? É um período maiorzinho aqui. A gente tem aqui o do Charles Schwab, não pega ali, foi de 2010, né? Mas, dá pra enxergar que eles acompanham, né? A ideia que eu quero mostrar pra vocês é que eles, eles estão muito parecidos em termos de volatilidade, tá? Ali eu comparei com o Brasil exatamente pra você entender que, apesar do Brasil estar inserido ali naquele bolo, né? De Mercados Emergentes, ele tem particularidades bem, realmente, acentuadas, como a gente pode observar. Então, amanhã eu vou pegar e vou juntar tudo isso aí pra você visualizar os resultados, enxergar como que ele pode, como esse é um portfólio aí de Mercados Emergentes pode resultar aí em ganhos ou, de repente, perdas. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é pra dar essa introdução sobre os Mercados Emergentes. Amanhã a gente continua mostrando como seria isso em termos de portfólio, né? O que geraria, o quanto de retorno a gente poderia ter nesses Mercados Emergentes. Certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos aqui. É importante que o YouTube saiba, né? Que a gente está entregando conteúdo de valor. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até a próxima! Abraço e até a próxima!